Aduação em Ciências de Dados do Isabela Hendricks, tá? Essa é a segunda aula onde a gente está falando sobre modelos baseados em árvore, tá? Então a gente está falando daqueles métodos baseados em árvore. Na semana passada, eu deixei aqui, pra gente lembrar que na semana passada a gente começou a estudar as árvores de decisão, né? As árvores de decisão, elas são aqui os primeiros métodos que a gente está estudando de modelos baseados em árvore, né? Identificamos, né? Que elas vão quebrando os nossos dados e formando caixinhas dessa maneira aqui pra poder achar a melhor... pra poder fazer a melhor estimação, certo? Vimos aqui como é que faz isso aqui normalmente quando é problema de regressão. Cada região dessa aqui a gente prevê a média do target. Quando é classificação, você usa, né? Você prevê a moda, ou seja, a classe mais comum e usa pra fazer as quebras, né? As quebras a gente usa normalmente o Residual Sum of Squares, né? Que é a soma dos quadrados dos resíduos nos casos de regressão. E nos casos de modelos de classificação, a gente pode usar ou a taxa de classificações erradas, né? O misclassification rate, ou a gente pode usar o índice de Gini ou a entropia, né? Que são duas medidas bastante parecidas. Na verdade, elas vão ser medidas de pureza, né? De cada região. Quanto mais próximas de zero essas medidas, mais puras vão ser cada região, mais elementos de uma classe só eles vão ter em cada região. Bom, hoje a gente vai começar uma sofisticação desses métodos, tá? Que a gente vai estudar, começar a estudar o Bagging e o Random Forests, tá? Então vamos lá. As Decision Trees que a gente estudou na aula passada, elas têm alta variância, né? Então o que a gente faz? A gente pode usar aquele procedimento do Bootstrap Aggregation ou Bagging, né? Bagging seria uma diminutiva, assim, de Bootstrap Aggregation, né? Seria Bagging para reduzir a variância do método de aprendizado estatístico. Então, depois da gente gerar B novas amostras do nosso dado por Bootstrap, a gente faz a predição para a Bésima amostra gerada e calculamos a média para todas as amostras da seguinte forma, tá? Então a gente calcula que a média dos coeficientes estimados para cada parâmetro, né? É 1 sobre B vezes o somatório dos coeficientes. Então isso é o Bagging, tá? O que é o Bagging na prática? Você, ao invés de fazer uma árvore de decisão, você faz N árvores de decisão. No caso aqui a gente está usando a letrinha B, né? Você faz B árvores de decisão. Quantas árvores de decisão você quiser. E cada nova árvore você vai aplicar aquele procedimento que a gente estudou na outra unidade, que é o Bootstrap. Você vai pegar seus dados, vai embaralhar, vai dar um shuffle neles, né? E vai fazer N árvores. E no final, o que é que você vai fazer? Você vai tirar uma média, você vai calcular a média de todas as árvores que você fez, né? Então isso é o Bagging, tá? No Bagging a gente não executa o Pruning, tá? Não executa a poda, mas ao invés disso a gente combina várias árvores com alta variância e obtemos um modelo ao final com variância reduzida pela média das predições. Ou seja, o número de árvores bem estimadas não é um valor crítico do Bagging, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser usar um valor super alto de bem estimar a árvore pra caramba, isso não vai dar overfit. Na verdade, a gente pode escolher um valor de B suficientemente grande pra obter um bom ajuste, tá? Tem uma coisa aqui, gente, que vale a pena dizer que é o seguinte. Existe um ponto, uma linha, tá? Que divide as árvores de decisão e o Bagging e a Random Force e o Boosting que a gente vai estudar daqui a pouco. Que é o seguinte. No caso das árvores de decisão, o que a gente faz? A gente estimula a árvore, a gente apresenta essa árvore e essa árvore, a gente comentou na aula passada, que ela é extremamente fácil de entender, né? As pessoas que são leigas em machine learning, em modelos estatísticos, normalmente elas pegam a árvore de decisão, entendem com muita clareza, com muita facilidade. Agora, o Bagging, como a gente vai gerar N árvores dando shuffle, embaralhando os nossos dados com o Bootstrap e no fim a gente vai tirar a média, então no fim das contas a gente não tem uma árvore, a gente tem a média das árvores, tá? Então, qual que foi o mecanismo pelo qual, não sei, no fim das contas o Bagging, ele já é considerado, vamos dizer assim, um modelo de caixa preta, tá? Ele não é um modelo tão interpretável quanto o árvore de decisão é ou quantos modelos lineares são, tá? A gente tem uma estimação chamada Feature Importance, onde você vai conseguir identificar qual que é a importância de cada variável para a sua estimação final, mas no máximo isso, a gente não tem direção, a gente não tem nada disso, tá bom? Isso é importante ter em mente. Quando a gente realiza predições com o Bagging, é exatamente isso que eu estava falando agora, é o próximo slide, né? A gente perde a capacidade de interpretar os resultados, né? Então, assim, normalmente o Bagging, ele melhora muito a acuraça de estimação, mas ele é menos interpretável, beleza? E aí a gente consegue extrair um resumo geral das importâncias das variáveis, o Feature Importance, né? Através da ação dos casados resíduos ou do índice de Gini, tá? Aí tem um modo muito prático para estimar o erro no modelo de Bagging sem a necessidade de fazer Cross Validation, né? O que que é? Ao fazer Bootstrap nos dados de treino, é possível demonstrar que em torno de dois terços dos dados são usados. O outro terço que sobra é chamado de observações out of bag, né? Observações que ficaram de fora, ficaram de fora da mochila, né? Então, assim, é possível demonstrar, é lógico que está fazendo um shuffle, né? É aleatório e tal, mas é possível demonstrar que no processo todo você está usando cerca de dois terços dos seus dados, né? E aí o que que acontece? Esse terço que ficou pra fora a gente chama de out of bag. Então o que que a gente faz? A gente pode, então, predizer uma resposta para a iésima observação usando cada uma das árvores para as quais essa observação foi out of bag. Então vamos supor que eu tenho a observação número 10, né? O índice dela é o 10. E eu estimei, sei lá, mil árvores, né? Suponhamos que em 20 dessas mil árvores, ou sei lá, em 200, né? Vou colocar assim, é um terço, né? 200, 300 estaria mais próximo. Em 300 dessas árvores, essa observação 10, ela não foi incluída no dado de trem, né? Ela foi incluída, ficou de fora. Então o que que a gente faz? A gente pega esse caso 10 e prevê pra ele exatamente nessas árvores onde ele não foi usado como treino, tá? Então isso dá B sobre 3 predições para cada observação i. Pra obter uma única predição, a gente tira o que é a média das predições no caso da regressão ou contra as categorias mais votadas no caso da classificação, tá? É possível mostrar que quando o B é suficientemente grande, né? Out of bag tem resultados similares ao LUCIV, né? Que é aquele o Live One Out Cross Validation, que é você treinar em todas menos uma, treinar em todas menos uma sem o custo computacional, tá? Então aqui, esse gráfico tá mostrando pra gente o erro de teste com bag, aqui na linha pretinha, o erro de teste com random forest, o erro out of bag calculado apenas com esses casos que ficaram out of bag no verdinho com bag, e no azul aqui o erro out of bag com o random forest, tá? A gente vai ver que no fim das contas, por que ele tá mostrando o bag e o random forest juntos? Porque na verdade os dois são a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é a escolha desse valor de M aqui, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, mas os dois são praticamente a mesma coisa, tá? Vamos lá, hoje eu tô sempre falando um slide antes, né? Engraçado. Tá bom. As random forest, elas são o bagging com uma pequena sofisticação, introduzindo um modo de descorrelacionar as árvores, né? Então, como no bagging, você constrói várias decision trees em um banco de treino bootstrapped, né? Fazendo o shuffle nele e misturando lá as observações. Contudo, quando você vai construir as árvores, em cada split, uma amostra aleatória de M preditores é considerada para fazer o split, tá? Então, você considera uma amostra de todas as colunas que você tem, você pega uma amostra e considera só essa amostra e vê qual delas que dá o menor erro, né? No caso, como a gente estudou na aula passada. No split, só é permitido usar um desses M preditores, tá? A cada novo split, uma nova amostra aleatória de M preditores é selecionada, tá? Normalmente, você usa mais ou menos raiz de P possibilidades para split. Como em bagging, um alto valor de B não leva o... aí que tá, né? Como em bagging, um alto valor de B em random forest não leva o everfit. Ao contrário, você pode escolher um B bem alto. Qual que é a diferença entre bagging e random forest? bagging vai considerar todas as variáveis que você tem para fazer essa... para tentar o split, né? Ele vai considerar todas. No random forest, você vai considerar apenas M preditores. Esse M é um hiperparâmetro que você tem que tunar, tá? Para ver qual vai dar o melhor resultado. Normalmente, a gente usa raiz de P, mas isso aqui pode ser escolhido, tá? Então, por exemplo, você tem M igual a P, que é o bagging, tá? Aqui nós temos um... Resultados para random forest de expressões de gene, né? Expressões genéticas de 15 classes com 500 preditores, tá? Então, aqui a gente tem o amarelinho, o erro de teste em M igual a P, ou seja, é o bagging. E a gente tem o M de teste P sobre 2, que é o azul, e a gente tem o erro de teste raiz de P, né? Raiz de P ficou um pouquinho melhor aqui no fim das contas, tá? Muito bem. Vamos treinar um pouquinho de bagging, tá? Antes da gente... Vamos treinar um pouquinho de bagging. Olha, tem um negócio sobrando aqui que eu já estou vendo aqui, vou consertar agora mesmo. Então, vamos treinar um pouquinho de bagging antes da gente passar para o boosting, tá? Então, eu vou voltar aqui. Nós estamos trabalhando com RStudio, tá, pessoal? Estamos trabalhando com R hoje e vamos ver aqui como é que a gente faz o bagging e os random force. Eu vou já... Aqui nós estamos pegando o nosso script da aula passada, tá? Eu já vou carregar essas bibliotecas todas que nós temos aqui, certo? E aqui... Vou pular esse cara todo aqui, tá? Que a gente fez na aula passada. E aqui nós vamos... Vou passar um traço, né? Esse famoso traço aqui. E aqui nós vamos começar o bagging e random forests, tá? Vamos usar a biblioteca random forest para estimar modelos de... Eu acho engraçado o pessoal falando de florestas randômicas, né? Acostumado a falar random forest. Vamos setar aqui a semente, tá? Vou colocar um só para a gente gerar os mesmos números aleatórios. Nós vamos trabalhar com aquele dado Boston, tá? Então, vamos colocar aqui Boston. Isso aqui a gente vai precisar daquela biblioteca mess que a gente colocou lá no meio, mas aqui nós não... Não colocamos ele ainda. Então, vamos colocar Boston. Boston vai ser igual a Boston. Vou colocar aqui o pipe, né? Por cento, não é? Por cento. Estível. Só para a gente transformar ela naquele formato bonitinho. Aqui ela deu uma reclamada aqui, não sei o quê, mas tudo bem. Tem aqui as nossas variáveis, né? Do preço dos apartamentos em Boston. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bagging para prever o preço do apartamento, tá? Que é aquela variávelzinha medv, tá? Então, essa Boston dólar medv, nós vamos prever esse cara aqui que é o preço médio do apartamento, tá? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer aqui um bag.boston, tá? Vai ser... A gente vai usar o comando random forest, tá? Como que a gente sabe, gente? Mais uma vez, que a gente está fazendo random forest ou que a gente está fazendo bagging, ora, a diferença é apenas uma. Qual que é a diferença? No número M de preditores que a gente vai considerar para cada split. Se a gente considerar todos, a gente está fazendo o quê? Bagging. Se a gente considerar raiz de todos ou todos sobre dois, alguma coisa do tipo, a gente está fazendo random forest, tá? Então, a fórmula vai ser medv sendo regressado por todo mundo, né? Aqui, normalmente, a gente não faz... Obviamente, porque a gente tem esse parâmetro de testar apenas um subset das colunas, né? Não se usa muito fazer aqueles algoritmos de seleção de variáveis quando você está trabalhando com esse tipo de algoritmo, né? Aquilo ali é mais quando você vai trabalhar com modelos ideais e tal, aquela coisa. Data igual a Boston. Ah, nós temos que fazer um subset train aqui também. Vamos fazer os casos de treino. Treino vai ser um sample 1 até n row Boston. Nós vamos pegar metade dos casos, né? n row Boston sobre 2, tá? Nós vamos pegar aqui os casos de treino e o subset vai ser igual a treino, tá? Aqui vem a mágica. Então, tem um parâmetrozinho aqui no random forest que é o mtry, tá? mtry é quantas variáveis a gente vai usar, beleza? Quantas variáveis a gente vai usar? n call Boston menos 1. Quanto que é n call Boston menos 1? 13 variáveis. Porque esse, né? Se a gente for dar um length names Boston, a gente vai ver que ela tem 14 variáveis. Uma delas está sendo usada de target, né? Então, obviamente, nós não vamos usar ela. Então, número de colunas menos 1, né? E vamos setar aqui importance é igual a true, tá? Para ele calcular os features, salvar os features importance para nós. Aqui a gente só chama o objeto que ele vai dar para a gente o resultado. Olha só. Então, a fórmula foi essa. Random forest. Tá, tá, tá. Bonitinho. O tipo é uma random forest de regressão. Ele estima por default 500 árvores, tá? No caso, não é um random forest. É um bagging. Por quê? Porque o número de variáveis testado em cada split, 13, né? Aqui ele coloca a média dos quadrados dos resíduos, tá? Foi 11 e o percentual de variância explicada do modelo é 85%. É um percentual de variância bastante interessante, tá? Muito bem. Vamos plotar aqui o nosso predito, né? Vamos plotar aqui. Vamos fazer aqui primeiro. Vamos fazer as nossas predições. o iHat.bag, tá? Vou dar um predict. Vai ser o bag Boston. E o new data vai ser Boston. É, coxete, né? Menos train, vírgula, tá? A gente vai prever aqui. Vamos plotar aqui o predito no X e o realizado Boston. É... Aí a gente vai ter que fazer aqui, ó. Boston. Menos train, vírgula, é aspas, MEDV, tá? Pra gente pegar aqui apenas os casos de teste, tá? Opa! Menos train, ó. Ah, tá. É porque esse cara aqui no fim das contas ele tá retornando pra gente um... A gente tem que fazer aqui dólar, MEDV fora, né? Pronto. Olha só a qualidade dessa estimação aqui, gente. Aqui é... Ah, tá. E vamos colocar aqui uma AB line só pra gente ver direitinho. 0,1 e eu vou colocar aqui um call é igual a red, tá? Só pra gente ver aqui uma... uma curvinha de regressão. Seria aqui uma curvinha de correlação entre o predito e o realizado. Quanto mais próximo, né? Quanto mais a correlação predito e realizado for próxima de 1, obviamente, né? Melhor a nossa estimação. Então você vê que a estimação que tá bem boa, né? Muito pouca variância. Nós temos outliers aqui que ficaram aqui. mas fora isso, muito boa aqui a estimação, né? Muito bem. Vamos ver aqui qual que foi. Vamos calcular o RMSE. É a raiz do erro quadrado médio. Aliás, não, desculpa, gente. Não é o RMSE, não. Nós vamos calcular aqui é o... Isso, vamos calcular exatamente o RMSE. Então é a raiz, é square root do erro quadrado médio. Então é da média, tá? Dos erros ao quadrado. Então eu vou colocar aqui outra, outro parêntese aqui que nós vamos pegar calcular o que o erro é elevado ao quadrado, certo? Quem que é o erro? O erro é a verdade. Boston menos train, vírgula dólar MEDV menos predito. Yhat.beg 4,84 de RMSE. Ok, gente? E aí qual que é a diferença entre o bagging e o boosting, né? Aliás, o bagging e o boosting não, desculpa. Entre o bagging e o random forest. No random forest a gente vai simplesmente pegar esse cara e ao invés de... Vamos colocar aqui, RF.boston. Eu vou até copiar daqui, tá vendo? Vou copiar aqui e ao invés de colocar... Opa, é aqui. E ao invés de colocar mtry igual a ncol menos 1, a gente vai colocar um mtry. Vamos colocar aqui um round raiz de ncol boston. Vou colocar essa importância aqui pra baixo. Então, vamos descobrir quanto que vai dar esse cara, né? A gente tem que arredondar porque, né? Não pode ser... 4, né? Ele vai considerar 4... 4 por vez, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que vai se sair aqui a diferença de erro entre... Né? Esse cara aqui vamos só... Colocar aqui erro ponto bag e vamos colocar aqui erro ponto bag só pra gente guardar ele aqui 4.34 O random force já foi, né? Fez bem rapidinho aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o iHat ponto rf se eu predict rf boston né? A gente vai predizer nos novos dados vai ser o boston menos train vírgula, né? E aí nós vamos fazer aqui um plot nós vamos fazer exatamente esse mesmo plot aqui eu vou até copiar aqui, tá vendo? Só que aqui ao invés de iHat bag vai ser iHat rf e aqui a mesma a mesma a mesma né? Correlação Vamos ver? Ó, ficou interessante esse negócio aqui, né? Os outliers continuam aqui eles mudaram um pouco de lugar mas parece que ela até tá mais fechadinha parece que o erro diminuiu será que diminuiu? Vamos identificar né? Vou colocar aqui um random force opa opa não sei escrever mais não, gente random force só pra, né? Vou copiar esse código do erro aqui tá? Vou colocar erro.rf vai ser igual raiz quadrada da média dos erros ao quadrado só que ao invés de colocar predito iHat bag é o iHat rf quanto que deu o erro.rf aqui? 4.33 foi um pouco melhor do que que é o 4.84 do bag tá vendo? Então a gente teve uma melhora boa né? Como é que a gente faz pra poder investigar os feature importances né? investigando as feature importances né? as importâncias das variáveis se no caso se no caso do r se a gente setou aqui importances igual a true tá? Então o que que a gente faz? A gente simplesmente pode usar um importances e passar aqui o rf quanto boston que ele vai acessar as feature importances que ficaram armazenadas e ele leva em conta dois critérios né? Ele leva em conta aqui o o mse né? o mean squared error e ele leva em conta aqui o node purity né? que seria a pureza do a pureza do nó né? do da região tá? Então no caso aqui pelo erro é então a gente vê aqui ó é taxa de criminalidade tem muito ah no rm tem mais importância né? L stat tem bastante importância aqui né? a gente depois pode pegar esses caras e ordenar ou simplesmente a gente pode usar um comandzinho que já tem pronto aqui ó var imp plot que ele plota pra gente as feature importances já ordenado tá? De acordo com os dois critérios então a gente vai ter vou dar um zoom aqui tá? Então ele vai ter aqui aí ó rm depois l stat são as duas mais importantes depois taxa de criminalidade nox age tax né? que seria aqui o impostos né? e tal e por aí vai então aqui você consegue medir qual que é a contribuição de cada variável quais variáveis que foram mais importantes para a estimação do seu modelo tá bom? Muito bem vamos passar um traço aqui tá? Beleza gente? tiver dúvidas manda aí pra mim como eu disse aula passada vou reforçar aqui esta aula é uma das aulas mais importantes do curso tá? esses métodos baseados em árvore principalmente o random forest e o boosting que é o que a gente vai começar a falar agora eles são extremamente usados tá? na vida profissional nossa eu uso bastante nos projetos que a gente desenvolve lá na 3 né? com os nossos parceiros e tal e também são algoritmos que tem sido vitoriosos aí em uma série de em uma série de competições tá? estão ganhando competição pra caramba esses caras aqui então agora nós vamos começar a falar de boosting tá? opa aqui eu não quero salvar ainda aqui por enquanto tá? vamos voltar aqui o nosso slide tá? é e aqui nós vamos falar de boosting tá? o boosting também gente é um algoritmo baseado em árvore tá? é ele pode ser aplicado regressão e classificação tá? e aqui a gente existem vários tipos de boosting e a gente vai discutir que apenas o boosting no contexto das decision trees tá? existem outros tipos de boosting mas a gente vai discutir apenas eles no contexto das árvores de decisão tá? o que é o boosting? o boosting ele funciona muito parecido com o bagging gerando várias árvores né? a diferença é que o bagging ele combina ele faz bootstrap ele dá uma misturada lá nos seus casos e faz N árvores e tira a média no final o boosting ele estima as árvores de decisão sequencialmente tá? sequencialmente isso é cada árvore é estimada usando a informação da árvore anterior portanto boosting não faz bootstrap tá? ele não gera N ele não gera reamostragens do seu negócio mas ele estima cada árvore numa versão modificada do dataset original no fim das contas na prática o que ele tá fazendo? ele estima uma árvore tá? e a partir dessa árvore ele estima outra árvore para os resíduos desse modelo ao invés de Y então assim eu faço uma primeira árvore e normalmente essa árvore estimada ela pode ser bem simples tá? cada árvore pode ser bem pequena com apenas algumas folhas o que é determinado pelo parâmetro D do algoritmo tá? e o que que faz? eu estimo a árvore fiz ter um resultado aí eu pego o resíduo eu pego o erro dessa árvore estimo um outro modelo uma outra árvore em cima desse resíduo tá? e aí eu tenho um novo modelo e aí esse novo modelo vai ter um outro resíduo eu pego e monto outro modelo em cima desse novo resíduo então o que que o nosso algoritmo tá fazendo sempre estimando em cima do erro a gente tá fazendo uma abordagem estatística chamada de slow learning ou seja ele está otimizando os parâmetros da estimação tá? então ele tá esse negócio que a gente chama de aprendizado lento né? ele tá lá otimizando os parâmetros ao invés de estimar uma porrada de uma vez e tirar a média como faz o bag em Reno Forest o boosting ele vai otimizando aí os parâmetros tá? como é que ele acontece? então né? define que a função de x vai ser igual a zero né? aqui o nosso parâmetro vai ser igual a zero e r vai ser igual a y para os resíduos vão ser igual a y para todos os casos do nosso training set tá? então né? para cada árvore que a gente vai 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 estimar você repete esse procedimento você estima uma árvore né? essa árvore aqui com d splits né? para os dados de trem você é você atualiza essa função é esse esse parâmetro estimado adicionando uma versão é é uma versão vamos dizer assim regularizada né? da sua nova árvore né? então a sua nova árvore vai ser a sua árvore antiga mais um a sua árvore nova né? constrangida com um parâmetro lambda aqui é um hiperparâmetro que a gente vai tunar aqui um lambda aí você vai atualizar os resíduos tá? aí você vai fazendo isso vai fazendo isso vai fazendo isso vai rodando né? e no final você exporta o seu modelo boosted né? o seu boosted de modo o boost ele tem três hiperparâmetros mais salientes assim tá? o número de árvores tá? que é a pra quem tá acostumado a mexer com python é o que eles chamam de tree depth né? a profundidade assim é quantos quantos ah não desculpa gente esse tree depth é outra coisa tá? o número de árvores é o número de árvores mesmo até quantas iterações você vai deixar ele fazer diferente de bagging random forest aqui se o número de árvores for muito alto pode haver overfit então a gente escolhe cross validation para escolher o número de árvores ou então em alguns algoritmos mais novos que a gente tá usando que implementam boosting eles já tem uma implementado um detector de overfit tá? então eles ficam monitorando ali qual que é a melhora dos seus do ajuste dos seus parâmetros chega um ponto por exemplo vamos supor que você esteja fazendo mil iterações vai fazer mil árvores chegou lá nas seiscentos e tantas você treinou cinquenta árvores seguidas ele não teve uma melhora significativa então ele detecta que teve um overfit para de treinar e fala tá aqui seu resultado já tá pronto tem o parâmetro de regularização lambda é um número positivo e pequeno que controla a taxa de aprendizado de boosting esse valor que a gente chama de lambda é o que para quem mexe com o Eric por exemplo eles chamam de learning rate que é a taxa de aprendizado mesmo é esse parâmetro lambda que a gente tá vendo essa que ele vai atualizar cada cada interação tá e o número de splits daí sim é aquele que eu falei lá no começo que é o interaction depth né que é a profundidade das árvores até o confundo a gente vai qual o número de splits que vai ter tá normalmente um funciona bem tá e aí só que isso aqui preparando a gente vai ter que testar para poder ver como eles comportam tá bom a gente vai apenas até aqui agora vamos fazer tá vamos voltar aqui para o nosso R e vamos pegar mais uma biblioteca aqui chamada GBM tá para quem aí é fã das bibliotecas novas o Light GBM o XGBoost o Catboost principalmente o Catboost nossa esse algoritmo está usando demais tem dado resultados excelentes excelentes todos eles já tem implementação em R o o GBM é uma biblioteca mais clássica tá mais tradicional ela faz o boosting tradicional as outras tem uns existem várias variações assim do boosting as outras essas outras bibliotecas elas tem essas esses esses hacks aí né esses tunes no boost tá vamos lá então vamos setar aqui a a semente vamos colocar um para a gente ter os resultados vamos definir o boost ponto Boston vai ser vamos lá GBM a a fórmula a gente já conhece tá então é o MEDV sendo regressado por todos data vai ser igual a Boston só que aqui nós vamos pegar apenas os dados de treino tá é distribution a gente tem que definir aqui qual vai ser a distribuição que a gente vai definir como gaussiana tá por quê porque a gente vai fazer um modelo de regressão tá vamos colocar aqui n.trees isso aqui é o número de árvores vamos colocar aqui 5.000 tá isso aqui é o parâmetro B tá vou colocar aqui isso aqui é o parâmetro é o parâmetro B a gente viu lá tá e aqui a gente vai colocar interaction ponto depth vamos colocar 4 isso aqui é o parâmetro D tá que a gente viu lá a gente não tá definindo aqui o valor do aprendizado né o learning rate se a gente quisesse a gente poderia colocar aqui o shrinkage né que é o valor de lambda opa na verdade esse parâmetro D ele tem que vir pra cá né parâmetro D é um comentário aqui pra gente lembrar depois e aqui o shrinkage vamos colocar 0.01 que é um valor muito muito comum de ser usado 0.1 0.01 né vou colocar 0.1 né é esse aqui é o lambda tá é o lambda ou o learning rate né que é o o taxa de aprendizagem foi bem rápido vamos dar um summary aqui no boost.boston olha que saída elegante gente olha que legal se você der um summary ele já vai mostrar pra você que olha só as importâncias relativas ordenado inclusive olha só como é que ele reconheceu coisa muito parecida com o outro que a gente viu então olha rm é a variável mais importante listat depois taxa de criminalidade de snox tem algumas né diferençazinhas aqui tá é a gente pode plotar alguns resultados aqui do boost então a gente pode plotar boost.boston colocar aqui i é igual rm tá então a gente vai plotar é o boosting o y em relação ao rm a gente pode plotar no boost o y em relação ao l stat pra gente ver qual que está a relação dessas variáveis aí tá olha só a relação do nosso y com essa variável l stat tá vendo agora vamos fazer o que a gente sempre faz em machine learning que é verificar o erro né vamos lá então ihead.boost não predict boost.boston new data vai ser igual a boston é coxete menos vírgula lembra da vírgula tá gente porque aqui é é como é que fala isso aí é é linhas colunas tá e aqui no caso como a gente está trabalhando com o boost a gente tem que definir o ntrees tá então ntrees é igual 5 mil pra ele fazer lá a predição beleza vamos calcular aqui sqrt min vamos colocar aqui uma colocar aqui esse erro que vai estar aqui dentro vai ser ao quadrado e aqui a gente vai ter é verdade menos predito então é boston menos train e aqui dólar medv menos wiret ponto boost 4.34 deu um pouquinho mais lá do que a a window force que a gente tinha feito né mas bom mas aí o que que acontece agora né nós vamos fazer vamos fazer vamos fazer o mesmo modelo de boosting com outro valor de lambda e aí gente esses hiperparâmetros a gente tem na verdade assim a gente teria que testar tem técnica pra você fazer isso pra você testar os hiperparâmetros a gente a gente tá vendo no livro do professor Stanford que cross validation é uma maneira muito inteligente de fazer isso existem outras técnicas também algumas fazendo né busca grid search fazendo grid search aleatório grid search exhaustive que é super custoso algumas soluções usando algoritmo genético né como os algoritmos de auto ml tem aí tal mas a gente tem que tunar esses hiperparâmetros normalmente o default você não deixa não ou você acha uma combinação de parâmetros melhor vamos colocar aqui vamos lá então vamos fazer outro valor tá boost.boston2 vai ser deixa eu colocar aqui vai ser um opa gbm na verdade a gente pode copiar daqui né não precisamos digitar isso aqui tudo de novo podemos copiar daqui a única coisa a gente vai colocar o lambda 0.2 tá e vamos colocar aqui é qual vírgula aqui vou colocar aqui no finalzinho é um verbose igual a falso tá pra ele não ficar um um verboso né não dá o resultado printar na tela então vamos verificar o erro vamos ver o que melhorou verifico o erro então iHead.boost 2 isso é igual a predict boost ponto boston2 new data é igual a boston menos train opa train vírgula e aqui ntrees é igual a 5.000 e aqui a gente faz sqrt na verdade a gente podia fazer ao invés de ficar bobagem menino ficar fazendo isso aqui tudo de novo a gente podia fazer rmse vai ser igual função de x a gente vai retornar aqui aliás não pode ser de x vamos colocar y y true y hat aí essa função ela vai retornar o que ela vai retornar a raiz quadrada da média esses caras aqui de y true menos y hat ao quadrado pronto fizemos uma função tem que ficar repetindo esse negócio todo aqui rmse vamos colocar aqui y true vai ser o boston menos train vírgula aqui no final é dólar mdv e o predito y hat ponto boost 2 4 ponto opa olha só 4 ponto 28 se a gente tiver dúvida gente só vamos pegar esse cara aqui que a gente acabou de implementar tá e vamos substituir os valores boston menos train vírgula dólar mdv tv coloquei boston tem que ser boston menos o i hat ponto boost 2 exatamente a mesma coisa tá então tá aí bonitinho 4 ponto 28 melhorou bem ó de 4.34 é o melhor resultado que a gente tem até agora né melhor a gente tem até agora mudando aqui só o parâmetro lambda tá bom beleza gente muito bem então esse é o boosting tá muita atenção essas duas esses métodos que a gente estudou hoje eles são muito utilizados agora eu queria rapidamente mostrar pra você e nós vamos fazer um negócio interessante hoje é e se eu fosse mexer no r né aliás mexer no python como que eu faria isso a gente vai abrir aqui no rStudio mesmo um novo um python script tá vendo um python script pra você usar nossa mas nós vamos codar python no rStudio exatamente tá hoje nós vamos fazer isso pra isso você só precisa ter uma biblioteca instalada chamada reticulate tá e como eu no meu caso eu tenho o python anaconda instalado na minha máquina e ele sempre pega o python padrão né o python default e eu tenho mais de uma versão instalada então eu tenho que colocar esse eu tenho que fazer um arquivozinho ponto r maiúsculo profile e aí por exemplo se eu fizer aqui reticulate dois pontos é pyconfig pyunderline config ele vai mostrar pra mim qual que é a versão do python que ele está usando tá e se eu der aqui py config discover config ele vai mostrar pra mim em tese ele mostra normalmente todas as versões de py do que a gente tem instaladas no caso eu queria trabalhar com essa que é aquela do anaconda tá ele não está mostrando as outras porque aí o que acontece eu pego esse cara aqui eu coloco aqui cis.7env eu defino essa variável de ambiente aqui reticulate underline python como o caminho do python que eu quero usar eu quero usar esse do anaconda aí eu ponho esse cara nesse arquivo ponto r profile na pasta que eu vou que eu estou trabalhando no caso aqui é a pasta default tá a pasta home ponho restarto lá o r studio já fiz isso então ele já por default já vai trabalhar esse python aqui no nosso python anaconda então vamos lá tá como que a gente varia deixa eu botar minha colinha do lado aqui então vamos fazer o seguinte vamos dar um import pandas spd gente será que vocês não estão acreditando que nós vamos fazer né ó r olha importou olha só aqui vamos colocar aqui também um matchplotlib e não só matchplot e não só tem autocomplete também ó ponto pipe olha que espetáculo gente eu sou muito suspeito pra falar do do r studio né eu acho que eles são uma ideia realmente incrível 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 nós vamos trabalhar com dado de crédito que tá aqui tá pd.read underline csv nós vamos ler ele aqui direto da internet eu vou deixar esse aqui sim né agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar esse link aqui pra gente o nosso don't pad ml aulas tá ele tem aqui o readers esse aqui realmente não tem tá credit data é esse dado aqui ele tá no outro repositório nosso lá né é o credit data você vai pegar esse link aqui tá tá lá nosso don't pad ponto com barra ml aulas e vamos colocar ele aqui dentro pra poder fazer a leitura bonitinho tá pronto vamos ver vamos ver aqui será que ele tá fazendo pandas no rstudio gente olha só esse aqui credit oh pandas no rstudio meus queridos exatamente tá então vamos lá vamos embora aí ó vamos só vou chegar pra cá um pouquinho nossa será que ele plota também ó plt.ist credit ponto vamos pegar aqui um pay0 que é uma das alevas que a gente vai trabalhar plt.title vamos colocar aqui credit opa credit data e um plt.show se eu fizer esses caras todos aqui olha só a gente tem um programa bonitinho feito com matchplotlib do python no rstudio olha só que legal bom então vamos lá como é que eu faço bagging boost random force no python bem rapidamente tá gente então vamos lá from sklarn a gente vai é vou chamar aqui sklarn.ensemble tá que vai importar random forest classifier que a gente vai trabalhar que a gente esses dados de crédito a variável chave deles aqui ó é credit ponto columns a variável chave nossa vai ser esse aqui ó default payment next month a gente vai prever se o cara vai deixar ou não de pagar a conta no próximo mês tá então a gente vai montar um modelo de classificação random force classifier gradient boosting classifier tá vendo fazer um random force e um boosting aqui a gente vai from sklarn.model sele opa fiz uma bobagem aqui ponto model underline selection a gente vai importar o trend test split from sklarn.metrics a gente vai importar plot rock curve plot confusion matrix vamos plotar matriz confusão plot vamos plotar vamos pegar o classification report tá aqui nós estamos fazendo um pouquinho mais pra cá porque aqui ele ainda não consegue fazer aquela quebra de linha do jeito que a gente faz no spy no VS code tá bom então o que a gente vai fazer vamos definir aqui um x e um y tá aliás vamos fazer uma de cada vez com o espaço aí com o x vai ser igual a credit ponto drop columns qual coluna que a gente vai dropar def ah, eu vou copiar aqui default payment next month default payment next month e o nosso y vai ser igual a credit ponto default ah, aqui não vai porque é ponto, né então tem que fazer assim default payment next month fez aqui fez aqui beleza agora nós vamos dividir x treino x test y treino y test vai ser igual train test split x y test underline size é igual vamos colocar ponto 3 né um terço pra teste e vamos colocar aqui um random underline state igual um, dois, três né que é a nossa train test split não tá é, por que que não tá coisa sei que eu não executei isso aqui não, gente train underline test underline split train test split ah, é, enfim não sei se tem algum problema aqui ah, pronto agora deu deu certinho talvez tinha algum problema de digitação não sei mas enfim bom ou então eu não importei de fato, né e essas aqui também eu tenho que importar eu já vou fazer de uma vez muito bem então a gente tem x treino x teste vamos aí como é que a gente faz no Python tá primeiro a gente instancia um uma instancia uma classe do modelo que a gente quer treinar então eu vou chamar de RF vai ser igual random force classifier eu não tô gente eu não executei esse cara aqui não executei não é isso, né esqueci pronto random force nós não estamos definindo nenhum hiperparâmetro tá nenhum hiperparâmetro é e vamos dar um RF ponto fit x treino y treino tá fez aqui o tá fazendo treino né então é um pouco mais lento do que no é mas o método é diferente ó aqui ele mostra tudo pra você bootstrap igual a true qual que é o critério ele tá usando gene é máximo features né ele tá usando automático tá fazendo escolha automática é o tamanho mínimo de folha é é 1 tá é não tá usando aqui out of bag score tá vendo a gente poderia falar pra ele usar out of bag score que é aquilo que a gente estudou tá número de o número de de n estimentos né quantas quantas interações ele vai quantas árvores ele vai fazer 100 árvores a gente poderia colocar pra fazer mais então é e aqui a gente vai prever y hat vai ser igual rf ponto predict x treino tá x treino não desculpa gente x test x test e aqui nós vamos fazer y probe porque nós vamos predizer também o predict proba x test aqui a gente vai só a chance de sucesso tá todas as linhas segunda coluna tá bom y hat aqui tá predito a classe y probe tá predito aqui as probabilidades tá plotar a curva rock rock curve tá rock curve a gente vai passar o rf a gente vai passar o x test passar o y test e vamos dar aqui no final plt.show vamos arredar esse cara aqui pra cá a gente tem um plot bonitinho olha só essa curva aqui ele já dá o auk pra gente ó 0.76 de área debaixo da curva não é assim aquela brastempo mas é um auk é um auk de respeito né é alguma coisa bem aceitável já tá vamos plotar aqui a confusion matrix confusion matrix ela vai precisar da mesma coisa rf x test y test plt.show no final tá aqui tá ruim porque ele tá mostrando a gente aqui esses esses números aqui em notação científica depois tem como a gente tirar tá e aqui a gente vai printar o classification report y test e y hatch tá pra gente ver aqui como que foi né em termos de precision e recall esse nosso modelo tá pra prever se o cara vai deixar de pagar ou não no próximo no próximo mês tá aqui tem uma coisa gente com esses dados que quando é esse tipo de dados de classificação sim a gente tá trabalhando no precision recall aqui com o 50% mas às vezes o ponto de corte ele não vai ser na probabilidade de 50% o que é esse ponto de corte 50% que eu tô falando normalmente quando você faz um modelo de classificação o que a gente tá prevendo no final a gente tá prevendo lá o logito ou o log das probabilidades né que aí você transforma e consegue lá prever a probabilidade e normalmente você calcula se a probabilidade for maior ou igual a 0.5 você prevê 1 se for menor você prevê 0 só que esse ponto de corte 0.5 você consegue mexer nele porque do ponto de vista do negócio veja bem eu vou prever eu tô fazendo um modelo de machine learning pra prever se o cara vai deixar de pagar a conta no próximo mês eu vou fazer uma ação pra todas as pessoas que o meu modelo classificar como prováveis não pagadores certo você acha que essa essa probabilidade a gente tem que levar em conta cinquentinha cinquentinha a gente tem que fazer 50-50 ali quem for maior do que 50% de chance eu já faço uma ação né ou eu posso trazer esse ou posso aumentar esse threshold aí se o cara tiver mais de 70% de chance de cometer defor aí eu vou lá atacar ou então menos eu vou sair abordando todo mundo se ele deu 40% de chance eu já vou fazer então essa decisão da probabilidade como a gente já falou antes tá gente é uma decisão do negócio tá a nível de negócio como é que a gente faz o gradient boosting tá vamos fazer o gradient boosting aqui é a mesma coisa tá gradient boosting classify nós não vamos setar nenhum perparâmetro aqui vamos trabalhar tudo default não é assim que faz tá gente vocês vão fazer gb.fit igual a rc x treino x treino y treino boa aqui a gente vai fazer as predições tá demorando um pouquinho quanto ele tá fazendo vamos codar aqui as predições y rate igual gb olha o tanto de perparâmetro que tem aqui né olha só critério é o e quadrado médio friedman né o learning rate é o lambda tá vendo aquele que a gente viu lá o shrinkage 0.1 função de custo é o desvio o máximo depth né que é o uma máxima que aquele parâmetro d que a gente viu lá é 3 tá e a gente tem alguns outros hiperparâmetros aqui o número de de árvores né o número de iterações que ele vai fazer enfim né tem várias coisas aqui que a gente pode setar então vamos lá predict x test y probe vai ser igual gb.predict x test só que aqui a gente vai pegar todas as linhas segunda coluna opa aqui tem uma index error ah tá porque predict proba nem esqueci predict proba boa agora nós vamos plotar a curva rock vamos redar esse cara pra cá ok a gente vai ver aqui bonitinho né como é que vai fazer plot rock curve gb x test y test plt.show ro melhorou um pouquinho 0.78 tá vamos ver a matriz de confusão hum matriz de confusão eu sei que tem um jeito né não tô lembrando aqui agora de cabeça da gente tirar essa notação científica que fica muito ruim de ler né gente mas tudo bem é muito bem e aqui nós vamos printar o classification report vai ser verdade predito então veja bem a gente não analisou esse cara né vamos analisar só esse aqui do guirinth boost com relação a classe 1 precisão tá bem mais ou menos tá precisão é o que mesmo gente precisão é dos casos que o meu modelo falou que é sim quanto são sim de fato tá do que o meu modelo falou que é sim ele acerta 65% agora se o problema fosse ser default aí meu amigo olha só que 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 é esse aqui ó para os casos que são de verdade default que o cara vai dar default meu modelo só acerta 37% que modelo horrível horrível eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui ó mascalone.metrics a gente vai importar é plot é precision recall curve tá curva precision recall que é o seguinte plot precision recall curve o gb x test y test essa curva precision recall ela mostra pra gente salvo engano né é aqui é o precision e aqui é o recall tá e aqui ele mostra pra gente é no o ponto de corte né se a gente quiser um né como é que a gente vai agregar esses caras aqui então se a gente quiser um recall de sei lá de ponto nove ele a gente vai ter um precision aqui de zero três um pouquinho mais de zero ou seja se a gente quiser prever parrudamente né vamos dizer assim com muita nossa vai lá se a gente quiser prever com muita segurança todos os caras que vão realmente deixar de pagar isso vai trazer um custo de prever falsos positivos que a gente vai ter um precision aqui ó precisão de 30% 70% dos nossos dados vai ser tudo falso positivo da mesma forma se a gente quiser que a gente tenha um modelo muito preciso né que todos os caras que 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 o modelo falou que é um vão ser um mesmo falou que vai dar default vai ser default mesmo a gente vai ter que ter um nível de acerto muito baixo em relação ao total de caras que vão dar default tá curva precision recall é muito legal nesse sentido e isso a gente vai mesclar a gente vai escolher utilizando ali aquele é o ponto de corte o threshold tá bom muito bem meus queridos por hoje é só espero que vocês tenham gostado da aula de hoje a aula de hoje e a aula passada como eu disse eu vou falar de novo são duas aulas extremamente importantes estudem bastante façam exercício implementem aqui esses tutoriais façam aqui os exercícios da aula leiam o nosso livro de referência façam os exercícios do livro que são muito bons tá isso aqui a gente tem que saber de qual é salteado para começar a nossa vida profissional tá bom por hoje é só obrigado vocês um grande abraço tchau tchau